Música Não desce no celular, não fume, não coma, enquanto dirige, não se esqueça de usar o cinto de segurança. Respeitar o pedestre, não usar o celular enquanto dirige, e usar o cinto de segurança. Não misturar álcool com a direção, nunca dirija com sono, cansado ou só defende de drogas, respeitar a sinalização e o guarda de trânsito. Música Resolução nº 4.998, de 3 de 3 de 2016, determinada pela ANP, Agência Nacional de Transportes TRF. Os procedimentos para a utilização de ônibus e motoristas de terceiros foi o prazo determinado por empresas transportadoras dos serviços regulantes de transportes rodoviário interestadual e internacional coletivo de passageiros. O condutor do veículo, por sua vez, deve ser maior de 21 anos, ser habilitado na categoria D, não ter cometido nenhuma infração gravíssima ou ser incidente em infrações durante os últimos 12 meses, ser aprovado comum. Em concurso de especialização, o veículo de motorista deve ser credenciado pelo órgão de trânsito para o transporte de crianças. Também é encomendado a presença de um monitor para que não haja bagunça e gritarias que atrapalhem o motorista. O número de crianças que o veículo pode transportar tende a ser igual ao número de cintas de segurança. Nunca se vire para conversar com alguém no banco de trás do veículo. Nunca ficar em pé no ônibus. As janelas não podem abrir mais do que 10 centímetros. As crianças pequenas devem se comportar durante o transporte, ficar sentadas no ônibus, colocar o cinto de segurança e não conversar com os turistas para não tirar sua atenção durante o educamento. Esperar o ônibus arrancar, passar atrás do ônibus e olhar para os dois lados várias vezes antes de atravessar a rua. Atravessar quando a rua estiver livre e continuar olhando para os dois lados enquanto atravessar.